Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mês de março será de chuva segundo a meteorologia. Caminhada lembra a chacina na periferia de Belém que completa quatro meses. Uma exposição que traduz em grafismo o modo de vida do Amazônida. E no bate-papo musical a cantora lírica Madalena Aliverte e a pianista Adriana Azulay. Hoje é sexta-feira, seis de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de inverno amazônico. Para quem costuma se deslocar todos os dias pela cidade, entende que neste período de chuva, congestionamentos intensos se formam ao longo das ruas. A impaciência toma conta de motoristas e pedestres. E neste mês de março, a previsão é de chuvas intensas em todo o estado do Pará. Nos primeiros 15 dias, haverá chuvas em 90% das tardes e noites. Nesses primeiros 15 dias de março, a tendência é de chuvas quase diárias. Manhãs e tardes nubladas, com noites chuvosas seguindo a linha de fevereiro. A projeção é do 2º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia. O mês de março será muito chuvoso, com grande cobertura de nuvens intensas, devido à oscilação da zona de convergência intertropical, que está entre 4 sul, na latitude sul, e 1 norte. E essa oscilação da zona de convergência intertropical vai fazer com que, predominantemente, nós tenhamos céu geralmente nublado ou encoberto, poucas horas de sol, temperaturas diminuindo quando está desde amanhã e amanhece de encoberto, e chuvas prolongadas, que demoram até por 12, 24, até 48 horas consecutivas. O temporal de pouco mais de duas horas registrado na última sexta-feira em Belém assustou a população. Foi a maior quantidade de chuvas do mês. Em fevereiro dos 28 dias do mês, as chuvas foram registradas em 24 deles. A média foi considerada bem distribuída pelo Imete. Foi de cerca de 16 a 20 milímetros por dia, e atingiu a capital paraense nos períodos da manhã e à noite. Em todo mês foram 414 milímetros de chuva. Para março, a previsão é de 450. Então, paraense, pode esperar ainda muita chuva, só que não são aquelas chuvas, aquelas tempestades severas. Na maioria dos dias são chuvas fracas e chuvisco, que prolongam-se por várias horas, seja intermitente e com poucas horas de interrupção, e passa por longo período. Mas aquelas trovoadas intensas e chuvas com rajadas de vento não está descartado, mas a probabilidade é 10% somente de ocorrência no mês de chuvas com rajadas de vento e raios e trovoadas intensos. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, a previsão para este final de semana é que o tempo fique nublado e com poucas chuvas. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 31. Em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é que o tempo fique nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus e a máxima em 33. E em Rio Branco, no estado do Acre, a previsão é que o tempo fique nublado e com pancadas de chuva durante todo o final de semana. A temperatura mínima pode chegar a 22 graus e a máxima a 32. E agora nós vamos falar de greve na capital paraense. Trabalhadores da construção civil paralisaram as atividades em diversos canteiros de obras aqui em Belém e fizeram caminhada na manhã de hoje em Belém também. Os grupos de operários seguiram até a sede do sindicato da categoria, no bairro de São Brás, e interromperam parcialmente o trânsito em diversas avenidas de grande fluxo, como a Avenida Almirante Barroso, a governador José Malcher e Augusto Montenegro. Entre os motivos da manifestação, a categoria protesta contra o ajuste fiscal e pela redução da jornada de trabalho. Estão abertas até o dia 3 de abril, na Universidade Estadual do Pará, as inscrições para o Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes da Instituição. Carolina Guimarães tem mais informações. O edital do Programa de Apoio Socioeconômico pode ser encontrado no site da UEPA, que é www.epa.br. Também nesse endereço devem ser feitas as inscrições. Serão disponibilizadas 320 bolsas no valor de R$ 350,00. Podem participar alunos da graduação que tenham renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio devidamente comprovado e também não ter nenhum vínculo empregatício, tanto formal ou informal. As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 10 de abril e a bolsa será paga no período de 2 de junho de 2015 até 15 de maio de 2016. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando da UEPA, que divulgou mais uma lista do PRIZE e do PROCEL, foram convocados alunos cotistas e não cotistas. Tamela Almeida tem os detalhes. Os novos alunos que preencherão as vagas remanescentes da universidade devem fazer sua matrícula nos dias 9 e 10 de março, de 8 ao meio-dia e de 14 às 18 horas, no campus da universidade que foi aprovado. Confira agora a relação da documentação necessária. Para efetuar o vínculo com a instituição, os estudantes devem apresentar carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar para o sexo masculino, uma foto 3x4, título de eleitor acompanhado do comprovante de votação na última eleição, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência e declaração de bolsista integral em escola da rede particular em todas as séries do ensino médio. É importante lembrar que toda documentação deve ter uma cópia acompanhada dos documentos originais para comprovação. Dos 231 alunos aprovados, 140 foram aqui na capital e os 91 distribuídos em outros campos da universidade. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E só lembrando que a matrícula deve ser feita nos dias 9 e 10 deste mês. Um acidente entre um ônibus da linha expressa e uma moto deixou uma pessoa ferida na manhã de hoje. A colisão aconteceu na faixa do BRT, na Avenida Almirante Barroso, com a Tavares Bastos, aqui em Belém. O motociclista teve ferimentos e foi socorrido. Os veículos envolvidos no acidente aguardaram a perícia e a via foi liberada. Mais de 6 mil mulheres denunciaram o caso de violência no ano passado, aqui em Belém. Há nove meses, a Delegacia da Mulher foi integrada ao PROPAS para proporcionar melhor atendimento às vítimas. Na recepção, encontramos mais uma vítima da violência. Por segurança, ela não mostra o rosto, mas fala das agressões que sofre do companheiro. Por causa de muita coisa. Eles só chegam em casa de madrugada, a mulher vai deixar na porta de casa, vai buscar, sabe? Muita coisa que eu não aceito, sabe? E aonde que eu trabalho, além de ser profissional, eu sou mãe, esposa, empregada doméstica, lavadeira, passadeira, tudo. E eu não aceito esse tipo de coisa e não vou aceitar nunca. E pra mim, eu resolvi que eu não queria mais que ele ficasse na minha casa e ele não quer sair. E a gente chega àquele ponto que a gente discute muito, eu não quero mais, não quero, não quero. E ele insiste. Por dia, pelo menos 40 vítimas são atendidas na nova unidade que integra o PROPAS e a divisão especializada no atendimento à mulher da Polícia Civil. O espaço foi inaugurado em julho do ano passado. Quando a vítima procura a DEAN e o PROPAS Mulher, ela é primeiro recepcionada por uma equipe de assistentes sociais que vão fazer o acolhimento da situação dela. Vão fazer uma entrevista com ela, tomar conhecimento do que de fato ocorreu. Verificada a existência do crime, propriamente dito, aí ela é encaminhada para a delegacia, para que sejam adotadas inicialmente as providências de realização da ocorrência, para que possa ser formalizado o inquérito policial posteriormente. E ela também é encaminhada para um setor psicológico, em que ela vai receber todo esse atendimento. O acolhimento da vítima é feito inicialmente pelas assistentes sociais. Essa mulher que chega aqui, ela chega fragilizada, ela precisa de uma palavra, ela precisa, na verdade, de uma orientação mais culta, mais culta diferenciada. Após a entrevista iniciado o procedimento policial, a delegacia da mulher recebeu 6.611 ocorrências ano passado, sendo 2.284 casos de ameaça, 1.879 lesões corporais, 500 casos de perturbação e 438 chegaram às vias de fato. A vítima, antes, ela se sentia muito inibida em procurar uma delegacia, porque ela sabia que ali ela ia ter tão somente um atendimento policial. E, muitas vezes, essas vítimas, essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas precisam muito mais que o atendimento policial, elas precisam deste acolhimento social e psicológico. Talvez ela espera muito mais, pela questão social e pela questão psicológica, se sentir amparada nesse sentido, do que se sentir amparada tão somente pelo poder judiciário ou pela polícia. Em todo o estado, existem 16 delegacias da mulher, mas somente esta em Belém possui atendimento integrado e especializado. Desde a inauguração da unidade, mais de 6 mil mulheres já passaram por aqui. A maioria vem denunciar ameaças, que se não forem sanadas, podem resultar em agressões físicas, que são caracterizadas pelo crime de lesão corporal. A ideia principal e a primária disso tudo, é que a mulher não precise fazer uma peregrinação em vários lugares para poder ter todo o atendimento necessário. A ideia é que ela tenha esse atendimento todo aqui. Então, aqui ela já se encontra acolhida, ela é atendida, ela faz um acompanhamento para ela se sentir fortificada, para sair dessa situação de risco de violência e ela é atendida na delegacia para também trabalhar a parte criminal da situação dela. As vítimas de violência são amparadas pela Lei Maria da Penha. Desde que foi sancionada em 2006, é reconhecida pelas Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. As inscrições do concurso para o cargo de defensor público substituto seguem até o dia 2 de abril. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. Marcos são ofertadas 18 vagas para o cargo de defensor público substituto, além de cadastro reserva na instituição. As inscrições só podem ser feitas pela internet através do site www.concursosfmp.com.br. A taxa é de R$ 240,46. As provas estão previstas para acontecer nos dias 16 e 17 de maio. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. A notícia de que detentos de Altamira, no sudoeste do Pará, estão em custódia no prédio da Delegacia da Cidade, chegou à Justiça. O juiz titular da terceira vara civil comentou o protesto dos internos e explicou o andamento dos processos acumulados na comarca. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. São cerca de 90 detentos que ficam na carceragem da Superintendência de Polícia Civil. Eles pedem agilidade nos processos que, segundo os internos, estão parados há bastante tempo. Os presos se recusam a receber visitas de advogados particulares e não querem a presença de defensores públicos para conversas sobre os processos deles. No início, foi uma greve de fome, mas foi cancelada pelos detentos. Sem gravar entrevista, a SUSIP informou que os internos não estão causando tumultos nem apresentam agressividade, apenas não permitem visitas de outras autoridades na carceragem. Eles exigem a presença do juiz responsável pelos processos deles. Na manhã de ontem, com exclusividade, nossa equipe de reportagem conversou com o juiz titular da terceira vara civil em Altamira sobre o assunto. Ele disse que já estava ciente do problema. E disse também que vem realizando audiências para tentar amenizar a situação, dando prioridade aos detentos que estão há mais tempo presos. Doutor Trindade é responsável apenas pelos processos de detentos condenados e presos provisórios da segunda vara. E disse que providências para execução das audiências já estão sendo adiantadas. Com relação a essa manifestação pacífica dos presos, nós tomamos conhecimento do que aconteceu na semana passada, como se fosse uma extensão do que aconteceu em outros presídios da região metropolitana. Esse juízo visita mensalmente tanto o presídio como a central de triagem. A nossa visita está marcada para a semana que vem e com certeza todas as reivindicações que forem justas serão atendidas. Tendo em vista a superlotação nas celas, tanto do presídio quanto na delegacia, os trabalhos estão sendo agilizados na comarca de Altamira. Os detentos da carceragem da superintendência serão atendidos ainda este mês, de acordo com o juiz titular. Existe um trabalho interno sendo realizado para agilizar as audiências a cada mês, com visitas em loco. Direitos a benefícios, como saída temporária de alguns detentos, estão sendo liberados, mesmo sem o pedido de defensores ou advogados, segundo o juiz. Com relação à execução penal, a execução penal que é responsabilidade da segunda vara criminal, os presos que adquirem o direito ao regime mais brando, como aberto, semiaberto, para aqueles que vêm do fechado, automaticamente, sem necessidade de pedido de advogado ou de defensor público, a gente já dá o direito do apenado. E essa é uma forma de amenizar, está entendendo? A situação e os processos não ficarem tão tempo parados, sem prejudicar o direito do preso. De acordo com o juiz titular da terceira vara cível de Altamira, acontecem de 5 a 10 audiências mensais dentro do próprio Centro de Recuperação de Altamira. E a próxima visita já está marcada para a próxima semana. Mas ele disse ainda que existe uma grande dificuldade para resolver os processos. É a falta de defensores públicos do Estado aqui no município. Nós não temos defensores. A Defensoria Pública, mensalmente, ela tem enviado defensores, geralmente no final do mês, para fazer o mutirão. Mas eu acho que ainda é insuficiente. E essa falta de defensores é o que tem travado um pouco o andamento dos processos. Dois bairros em Castanhal, no Nordeste do Pará, estão com falta de água desde o início da semana por causa de um problema no sistema de abastecimento da cidade. A Prefeitura informou que isso é resultado de problemas elétricos. Ainda segundo a Prefeitura, a situação já está sendo resolvida e até o final da tarde de hoje deve ser solucionada. Seguem abertas até o próximo dia 13 as inscrições na Fumbel para grupos e associações teatrais que têm programações na Semana Santa. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos serão aceitas inscrições de espetáculos teatrais que retratem a Paixão de Cristo ou trabalhos de compreensão de bonecos para a tradicional Malhação de Judas que acontece em vários bairros da capital paraense. Confira agora a documentação necessária para a inscrição. É necessário apresentar cópias do projeto, currículo do produtor cultural, RG, CPF, comprovante de residência, PIS ou UNIT e comprovante dos dados bancários. Os interessados devem se dirigir até a sede da Fumbel, localizada na Avenida José Malchê, número 295, de 8 às 14 até o dia 13 de março. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Nesta sexta e sábado, o grupo do Mato Grosso do Sul Corpomancia apresenta no Teatro Cláudio Barradas, em Belém, os espetáculos Inocência e Escalenas, resultados de um trabalho de pesquisa, produção e criação em dança desenvolvido há sete anos. O projeto Corpomancia em circulação foi contemplado pelo prêmio Funarte de Dança Claus Viana, de 2013. As apresentações são acompanhadas de bate-papo e exibição de vídeos danças e a entrada é gratuita. As sessões acontecem às seis e às oito da noite. E você acompanha ainda nesta edição Caminhada Lembra, a chacina na periferia de Belém, que completa quatro meses. Uma exposição que traduz em grafismo o modo de vida do Amazônida. E no bate-papo musical, a cantora lírica Madalena Liverte e a pianista Adriana Azulay. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de direitos humanos. Na tarde de ontem, jovens de vários bairros de Belém realizaram uma caminhada para lembrar os quatro meses da morte de dez pessoas na periferia da cidade e pedir providências. A caminhada percorreu as margens do canal da Avenida Cipriano Santos, que corta os bairros do Marco, Terra Firme e Canudos. Movimentos sociais e famílias que moram nessas áreas participaram do ato. As famílias, movimentos sociais, a juventude foi para a rua. Foi tapontando do poder público uma solução. Após o dia 5 de novembro do ano passado, quando foram registradas dez mortes, a maioria jovens do bairro da Terra Firme, foi criada uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Pará, para apurar a existência de grupos de extermínio no Estado. O relatório, com a conclusão das investigações, já foi divulgado e encaminhado à polícia. As entidades de defesa dos direitos humanos exigem respostas. O relatório da CPI já foi uma conquista da sociedade, do parlamento, mas também, além, não basta ter só no papel. É muito importante, as informações ali têm que ser levadas em consideração na investigação. Nós queremos mais, queremos que a justiça seja feita de fato. Precisamos que o Ministério Público faça a sua investigação e que as pessoas que sejam apontadas como culpadas, punidas. É isso que a gente quer. Jovens da Pastoral da Juventude também participaram da caminhada. É triste tu ver todos os dias jovens na Terra Firme ser mortos, executados, entendeu? E estamos aqui para mostrar que a igreja também está presente nisso. A Pastoral da Juventude, com a sua marcha nacional, a sua campanha nacional, que é contra o extermínio de jovens. Quatro meses na qual muitos jovens tiveram sua vida aceifada. Para os alunos que estavam na lista de espera do MEC no SISU e fizeram a confirmação online na repescagem da UFPA, a Universidade vai publicar no próximo dia 10 o edital com os nomes dos candidatos selecionados e informações sobre as datas e horários para entrega de documentação. Neste sábado haverá prestação de serviços como emissão de documentos e atendimento de saúde em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. A programação acontece no pátio da Delegacia-Geral de Polícia Civil aqui em Belém. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos serão realizadas a emissão de documentos, atendimento à saúde, além de orientações jurídicas. A ação também oferece tratamentos como corte de cabelo, maquiagem, massagem, além de outros serviços. A ação acontece no pátio da Delegacia-Geral, localizada na Avenida Nazaré, de 8 às 14 horas. É importante lembrar que esta ação é exclusiva para as mulheres. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. O artista Seba Tapajós faz uma releitura das realidades da Amazônia por meio do grafismo, A exposição, que revela traços dos modos de vida na região, está aberta ao público em uma galeria aqui de Belém. O regionalismo presente em todo o traçado e em cada cor. A dinâmica das tonalidades dá movimento às obras. É como estar em um casco sem remar, apenas contemplando a outra margem. E é essa a ideia da exposição Street River, de Seba Tapajós. O nome da exposição, Street River, que é uma alusão à família Barato, ao Paulo André Barato, com o Rui, que fizeram o Street River, a minha rua. Então, assim, eu tento ver da minha forma, é como eu estou enxergando o mundo, na verdade. É marcar esse momento, onde você vai numa tribo, você vê que eles estão usando, são poucos que não usam mais, assim, elementos capitalistas de marca e tal. É isso, assim, eu acho que é muito do feeling, do sentimento, assim. São mais de 20 peças que nasceram da vivência e do imaginário de um menino santareno. Eu me inspirei na minha infância, na minha adolescência toda, e nas minhas viagens de barco, e nos índios, nos ribeirinhos, que é o que está mais próximo da gente. E esse é o meu start, assim, de criação sempre. É essa contemplação do povo original do norte, né, assim, e digamos do Brasil, que é o índio. São painéis, instalações e telas pintadas com técnicas de grafite, atividade que Seba Tapajós realiza há 13 anos. Eu tenho uma influência acadêmica muito da pop art, de elementos como Andy War, Basquiat, Kurt Hering. É isso que me influenciou, assim, e eu acho que acabei criando, assim, uma temática que são esses índios pop, assim, que a partir de uma tribo que eu vi onde um pajé estava com um notebook, aí eu falei, meu Deus, assim, as coisas começam a mexer e a gente começa a criar, assim. As telas mostram índios pop, imagens que relatam a inserção de outros hábitos na cultura indígena que partiu da observação do artista. Ter essa consciência, né, do que realmente é necessário, do que a gente realmente precisa, assim, que é manter as origens, respeitar acima de tudo, né, não só a Amazônia, mas como o povo, enfim, a civilização e todo esse processo. A exposição é composta de luz e sombra, traços fortes e cores quentes, uma maneira interessante e diversificada de reproduzir aquilo que o artista não consegue enxergar. Cebata Pajós é daltônico e isso não é uma limitação. Eu tento fazer com que isso não me traga problema. O próprio Cirino, aqui da galeria do CCB, às vezes eu perguntava pra ele, assim, ele, poxa, que isso e tal, não sei o que. Era, tipo, confundindo cor, aí ele, pô, tu é daltônico? Eu falei, sou, sou daltônico. Então, tipo, ele não sabia, foi descobrindo também e eu acabo perguntando pra poder, às vezes, ajudar. Então, assim, eu vou no feeling, tanto na criação quanto na história toda. E tento me atrelar, não faço com que isso seja um limite pra mim. A exposição é aberta ao público e todos estão convidados a participar. Eu espero que todos venham contemplar. É uma exposição que tem instalações, é uma exposição bem dinâmica, didática. A gente vai ter um bate-papo dia 7, agora, no CCBU. E quem quiser vir e visitar grupos de estudos estaduais, pública, particular, qualquer coisa, é só contactar, se é Batapajós, que eu tô disposto a conversar com todo mundo, assim. Neste sábado acontece o show Alma Feminina, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que contará com a participação de vários artistas. O show começa às 7 da noite no Centro Cultural Sesc Boulevard, localizado na Avenida Boulevard Castilhos França, a entrada é franca. Na primeira edição do mês de março, o projeto Pôr do Som irá abordar o sagrado e o profano na religiosidade amazônica. O Sírio de Nazaré, a Amarujada, o Sairé e a Festa de São Sebastião são alguns exemplos das manifestações religiosas da cultura paraense. O show folclórico O Pará de Fé e Festas acontecerá hoje, a partir das 18h, na Orla do Armazém 3, na Estação das Docas. O Cine Olímpia traz uma vasta programação de filmes franceses neste mês de março. O primeiro filme a ser exibido é o Zero de Conduta, um filme baseado nas experiências escolares das crianças francesas. O filme segue em cartaz até o dia 11 deste mês. A programação é totalmente gratuita. As exibições são sempre às 18h30. E ainda falando de arte, a mostra Banquete Brasil-África foi aberta hoje aqui em Belém, no Centro Cultural do Carmo, e fica em cartaz até o próximo dia 28. A exposição reúne artistas de diversas linguagens e vários olhares sobre a africanidade que formou a cultura brasileira. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia e das três às seis da tarde. Aos sábados, funcionará apenas no horário da manhã. O duo formado pela cantora lírica Madalena Aliverte e pela pianista Adriana Azulay faz uma homenagem a Valdemar Henrique pelos 20 anos de falecimento do maestro. E Kami Abas, duo, está no nosso bate-papo musical de hoje. O nosso bate-papo desta sexta-feira está muito especial, com uma dupla de guerreiras aqui ao meu lado, Madalena Aliverte e Adriana Azulay. Muito obrigada por conversar conosco. Elas que fizeram um recital todo especial para o maestro Valdemar Henrique. Madalena, eu queria que você me contasse um pouco como foi a sua produção, desse espetáculo. Olha, eu sempre lembro dos nossos queridos compositores. Então, eu procuro ter na memória as datas que eles estão fazendo aniversário, quando é a morte, né? E eu me lembrei que esse ano o maestro estava fazendo 20 anos de saudade. Quer dizer, 20 anos que ele fez a sua passagem, que morreu. E eu pensei, ano passado, poxa, a gente tem que fazer algum trabalho em homenagem ao maestro. Não é possível que a gente vá deixar isso sem nenhuma comemoração, até porque o nosso UDU tem a proposta de mostrar a música erudita paraense. Certa vez de montaria, eu te sinto para lá, o caboclo que rimava, não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador. Agora a gente vê vocês muito bem sincronizadas. E essa dupla, ela existe, na verdade, desde 2010. Como foi que vocês resolveram se juntar e mostrar? Porque, na verdade, o recital é apenas um dos muitos trabalhos que vocês já fizeram. Bem, eu conheço a Adriana desde calças curtas. E eu sou apaixonada por ela, pelos dedinhos mágicos dela. E eu sempre observei a carreira da Adriana. Ela é maravilhosa como pianista e como acompanhante. Então, eu convidei a Adriana e disse, Adriana, tu toparias começar a fazer um trabalho comigo? E ela prontamente, né? Ela é maravilhosa. Ela sempre está topando todas. E aí a gente começou a fazer alguns pequenos recitais com música brasileira. E aí veio essa proposta do CD, né? Que já era um trabalho que eu vinha realizando desde 2003. É uma pesquisa minha. A Adriana topou. Então, aí foi indo. Foi uma grande amizade, né? Que vem desde criança. E com essa proposta, aí ela topou e eu peguei. Que seu amor seja só meu de mais ninguém Que seja meu todinho, meu de mais ninguém Adriana, como é trabalhar com a Madalena nesse sentido? É uma proposta muito especial, né? A Madalena é uma pessoa de um coração enorme. E quando a pessoa tem essa predisposição muito aberta, muito carismática, Então, entrosa facilmente, né? Fora o lado musical, que ela é super talentosa. A família toda, né? A família Aliverte. É uma família de músicos, né? Daqui do Pará. Então, eles são todos assim, muito espontâneos. Então, trabalhar com a Madalena tem sido um prazer muito grande Durante todo esse tempo que a gente já tem feito esse trabalho. Existe todo um trabalho de pesquisa por trás daquilo que o público vê. Pra vocês montarem, por exemplo, esse recital com relação ao Valdemar Henrique, Teve um trabalho a mais? Esse trabalho de pesquisa foi mais intenso? Foi mais a fundo? Ah, com certeza. Nós, enquanto paraenses, nos sentimos muito que na obrigação de divulgar o que é nosso. Se nós não divulgarmos o que é nosso, quem vai divulgar? Então, para o Brasil conhecer, para as pessoas conhecerem, ter esse tipo de acesso, Nós temos que divulgar cada vez mais a música, a nossa música regional. Ouvindo assim, com esse carinho, eu imagino que mais trabalhos devam vir por aí, né? Com certeza. Esse recital a gente está querendo fazer em outros lugares aqui na cidade. Já estamos em negociação. E estamos também em negociação em outros lugares do Brasil. Então, como a gente ainda não tem nada fechado, A gente só vai dizer que estamos ainda em negociação. Madalena, muito obrigada por conversar conosco. Muitíssimo obrigada. Espero que todas as pessoas prestigiem a música erudita, prestigiem esses músicos maravilhosos, Porque na música clássica não é tão fácil a gente ter uma abertura. Adriana, também, muito obrigada. Foi uma delícia ouvir você tocar. É muito bom a gente encerrar a sexta-feira desse jeito. Muito obrigada. A gente agradece. E esperando sempre essa parceria de vocês, né? Que dão sempre esse apoio. É uma TV que dá sempre esse apoio aos músicos locais e música de boa qualidade. Muito obrigada. Mas é que agradecemos a disponibilidade. Se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo, Também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, Pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br Ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana. E até segunda-feira. E com todo o lobisomem, também o tábio do cajá, Te seduzo do taí, que se reembrou no ar, Que se reembrou no ar, Que encabou com o falador, Que mancava de visagem, Que matou o seu copo, E chorou com o pavulagem, Que pegou e namorou, Que pegou e namorou, Ora, deixa ele ir pra lá.